Já voltamos e agora tem mais dicas com Marisa Magalhães. Orientações para a nossa tampa. A lateral tá, gente, ó. Tá aí, tá pronta. Colou, tirou o excesso, já tá sequinho. Aqui na tampa eu vou fazer duas medidas, né? Então aqui eu tenho 18,5 por 21. Vamos lá. Tirar 18,5 aqui. E 21. Vou pegar mais a flor, porque o que me interessa mais é ter os detalhes da flor. Uma partitura, né, Mara? É uma partitura, exato. Vou fazer a colagem aqui e depois eu tiro o excesso, tá? Mesma coisa. Aqui a gente cola. Acho que ficou muita cola aqui. Vou tirar um pouquinho com meu papelzinho. O rolinho vai dar um uniformizado, mas aí vai demorar muito pra secar. Pena as laterais pra não levantar, né? Pega meu olhinho aqui. Mara, Maria Cristina de Analandia participando com a gente. Obrigada pela audiência, viu, Maria Cristina? Ela pergunta se ela pode fazer essa mesma técnica pra reciclar potes de sorvete e plástico. Pode, pode, com certeza. E aí você troca a cola pano? Não, pode usar essa cola também. A mesma cola. Pode ser essa cola também. Cola pano da Aquarela Brasil e o papel de escravo. Isso, ou uma cola branca extra. Tá. Aqui eu vou colar. Tá bem bonito, né, o potão de sorvete. Se você quiser dar uma arranhada nesse pote de sorvete, primeiro com uma lixa bem grossa, você vai garantir que o papel vai dele melhor, tá? Interessante essa dica, hein, mano? Sabia, né? Do que, Tati? De lixar o pó. Ah, é, porque aí ele fica mais áspero. Uhum. Vou tirar o excesso. E aqui nessa lateral agora, eu vou passar uma laca acrílica, que tem brilhinho dourado, pra fazer o acabamento. Eu acho que essa peça aqui tá pronta, eu até sombreiei ela. Você pode sombrear ou não. Essa tá pronta? Não, essa é a outra, Tati. Ah, ali, ó. É, aquela que tá pronta ali na frente. A gente já mostra. Aquela tá sombreada. Tá sombreada, né? É. Aqui. Aqui eu não vou sombrear, mas a gente vai só passar a laca. A laca acrílica cristal, gente, ó, ela tem... É um venice que tem glitter, tá vendo? Então a gente vai passar toda essa laca aqui na lateral, pra dar um acabamento. Que legal aqui. Depois ele vai secar, a gente vai ver só esse glitterzinho. Tati, eu vou aproveitar e convidar todo mundo pro evento, pro festival de artesanato, que vai ter lá em Águas de Lindóia. Atenção, Águas de Lindóia, região. Vai ser muito legal, são mais de 800 alunas, tem mais de 20 professores, todo mundo fazendo cursos. Vai ser quinta, sexta, sábado e domingo, dia 8, 9, 10 e 11 de novembro. Não sei como estão as vagas ainda, mas se vocês quiserem, depois eu passo pro Facebook, ou vocês me mandam o e-mail, eu passo pra vocês o telefone, a gente pode entrar em contato. Mas o legal é que também vai estar acontecendo lá uma feira de artesanato, então muita demonstração, muita aula gratuita, vai ter uma lojinha pra vocês se divertirem. Comprinhas. Tem espaço pras crianças, então se é um sábado, você quer passear com as crianças, deixa a criançada lá no espaço do professor Sassá, Tati, e passeia na feira, passeia nos cursos. Eu vou estar lá dando aula, a Tati vai estar lá. Eu vou estar fazendo bagunça. Fazendo bagunça com a gente. No fim de semana, durante a semana, né, a gente tá aqui no programa ao vivo, mas sábado e domingo eu estarei lá. Quero encontrar você de casa. E aí, se vocês quiserem mais informações também, entra no site ateliêcomvocê.com.br, que tem todas as informações de data, do nome do hotel, horários dos cursos. Bem legal. Eu vou pedir, o diretor, a gente podia sortear, né, diretor, algumas camisetas do programa, bolsas. E vou conseguir brindes, gente. Deixa comigo. Pra fazer bagunça na aula, adoro. Ah, eu vou fazer bagunça e tudo ali. Vou conseguir alguns brindes pra gente sortear. Mamico vai estar lá também, dando aula com a gente. Suza Amazon vai estar lá também. Tinha de peso. Luiz Moreira, não vou nem falar todo mundo, né, porque senão vou nem continuar, porque muita gente. Muita gente boa. Então ali vai ficar secando. E aqui, vamos fazer a colagem da fitinha, Tati. Tudo bem que eu trouxe uma fita de gorgurão, que não é uma fita de cetim. É a probabilidade de... Mas a gente consegue mostrar. Consegue. Foi dúvida, né, até de uma telespectadora. Ah, então a cola vinil, ó. É mais ou menos como a cola universal. Se você já trabalhou com cola universal, você consegue. Passa uma tirinha de cola. Ela não é tão rápida, gente, quanto é a cola instantânea. Tá? Então, a gente tem que segurar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? E eu nem coloquei pouca cola. Na verdade, até dei uma exagerada, pela verdade. Não precisa ser tudo isso, não. Exagero. Vai ter que segurar aqui. Até vazou um pouquinho. Peraí, vamos fazer um outro lado direito. Peraí. Pula esse lado. Vou fazer direito aqui, gente. É bom, porque aqui a gente mostra o que fazer e o que não fazer. E sempre o que não fazer acontece comigo, né? Aqui, pouquinho, bem pouquinho. E aí, assim, isso. Olha só. Não marca a fita. Viu que legal? Eu vou testar aí, na próxima vez que eu vier, eu falo da cola bastão também. Então, faz um pouquinho aqui. E naquele pronto, Tati, eu passei uma fita diferente. Uma fita que é mais dourada, tem uma lantejoula no meio. Mas eu não achei mais aquela fita bonitinha e tô usando aqui essa fita de gorgorão. Então, finge que estão todos os lados prontos. Mentira, só são três. Vou pegar a tampinha aqui, que tá meio molhada, na lateral. Não vou nem fechar, vou deixar assim. O meu brilhinho foi a laca acrílica, né? Isso, laca acrílica cristal. Então, aqui tem a versão nessa com a fitinha vermelha. E pronta, tem ali a versão com a fitinha dourada. Esse passo a passo já tá com lista de materiais, foto, no site. Tem outras opções também de trabalho de Natal lá. Vou mostrar essas caixas, mas estão tão bonitas. Tem aí a outra versão com a fita dourada, né? É, ali na frente. Com a fitinha mais... Essa, Tati. Não é com papel que eu não gostava. E essa aqui até teve alguém que escreveu no Face hoje, não lembro o nome. Tá de ponta cabeça, amiga. Assim, isso. Uma bolinha tá pendurada, né, Turminha? É que é sexta-feira, né? Pronto. E essa aqui é uma versão que hoje me perguntaram. Marisa, faz alguma coisa com marmorizado. Olha só, um porta-panetone com marmorizado bem clarinho, mas é um marmorizado, diferente. Essa técnica, semana que vem eu conto pra vocês onde que eu vou estar ensinando ela. Que lindo. Com lista de material, passo a passo, tudo. Essa aí, segunda-feira, eu vou estar ensinando. Então, você fica ligadinha no Facebook, que segunda-feira eu conto durante o final de semana. Essa aqui. Essa é uma caixinha pra guardanapo, mas eu vou fazê-la numa versão porta-panetone. Aqui com puffzinho, o pessoal gosta de trabalhar com puff. E a lateral. Tem um brilhinho também. Um brilhinho. Reserva, é. E a outra também na segunda-feira. Ah, essa ficou linda, grandona. A lateral e a panetone. Essa aqui na segunda-feira, aqui no ateliê. Então, depois que acabar o programinha da Tati, você não desliga. Continua aí na Século XXI, que você vai ver eu ensinando essa pecinha na segunda-feira no ateliê. Não, não. Espetacapete. Mentira, é segunda não. É amanhã. Amanhã é dia 27, né? Ah, é. Amanhã é dia 27. Amanhã é dia 27. Amanhã é dia 27. Amanhã, gente. Amanhã é essa, desculpa. Segunda-feira é outra. Essa é amanhã. É amanhã. Aqui na Século XXI, no ateliê na TV. E a Tati, amanhã, aqui na TV Século XXI, a reprise. Diretora, já tem a data da reprise? Atenção. Daqui a pouquinho eu vou divulgar pra vocês. Assiste a Tati, não desliga. Continua assistindo a Século XXI, que tem muita coisa boa também, né? Eba, posso aproveitar para você usar as outras caixinhas também? Pode. Tem mais uma versãozinha de entrar. Essa é igualzinha, Tati, só que é uma versão Papai Noel. Ficou bonita a lateral, né, Má? E aí, é tão fácil fazer, Tati. Que é carimbinho. Tem aqui o boneco de neve. E aqui tem o boneco de neve chique, né? Com cachecol no centro, ó. É. Seguindo essa mesma linha desse... Ah, eu amei esse papelzinho da Litoate também. Vocês vão me ver fazer vários trabalhos com ele. E aí, eu apliquei a cola glitter aqui, esse brilhinho, em reserva. Então, só algumas letras e só algumas, só nas faixinhas, nas listrinhas fininhas da caixa. Então, não tá aplicado venise em tudo, é somente nas listras finas. Deixa eu mostrar também já aqui o nosso... Essa é a pronta versão dourada. Obrigada, eu vou levantar um pouquinho a tanto. Até, Tati. Ó, vamos colar um puxador nele? O que? Ah, já tá ali. Quer pegar essa pronta, Má? Eu colo aqui mesmo. Ó, aqui é o puxador do Grimão Vivo, ó lá, gente. Só precisa aceitar o centro aqui. Vamos ver se você tá boa. Ai, Tati, não. Vamos lá. E você que tem dificuldade de encontrar materiais aí na sua cidade, gente, liga os contatos da Crisarte no vídeo. Crisarte entrega pra qualquer lugar do Brasil, viu? Tem o telefone. Ai, Tati, mas eu não tenho internet, não tenho computador. Liga. Eu quero aquela peça que ela mostrou no programa. Vai falando lá com a funcionária, vai explicando. Fala. E também pode pedir por telefone. A Cintia tá de férias, mas o Márcio, a Leda, o Vavá, estão todos... O pessoal lá, o Diego, estão lá pra atender vocês, tá? Legal. Olha, lá também tem Vavá? Aqui a gente tem o Vavá também. Tem, lá tem o Vavá. Ele voltou pra gente. Um beijo pra todo o pessoal lá do SART, minha equipe, que sem eles lá eu estaria bem apertada. Ai, precisa mandar outro beijo. Por favor. Precisa mandar um beijo pro Alê, pro meu Lilico, que hoje a gente faz aniversário de casamento há 11 anos. Que delícia, Alê, parabéns. Prometi que hoje ia mandar um beijo. Lico, obrigada, viu? Pela paciência, pela amizade, pela companheirinha. Trabalhar o dia inteiro, todo dia, desde que a gente se conhece lá da época de escola, não é fácil. Então, tá sendo, né? Parabéns pra ele que me aguenta. Imagina, a gente quase não dá trabalho, né? Não, eu não. Somos assim, mulheres tão, né? Não tem como, né, Tati? A gente viaja bastante. Ele acaba ficando com as crianças. Cuida pra caramba das crianças pra mim. Então, obrigada, Violina. Obrigada. Um beijo pro companheira. Os meninos também. Um beijo, viu? Marisa tem dois filhos lindos. Uma graça. Marisa, em breve a gente precisa marcar aí. Uma bagunça. Outros encontros, bagunça. Gente, a Tati é pior que eles. Juntos três, ela que não obedece, eles obedecem, ela não. Imagina, tô comportada. Mar, obrigada. De coração, bom fim de semana, viu? De coração, bom fim de semana, viu?